oi, meus anjinhos, tudo bem com vocês? meu nome é bruno, tô de saco cheio é só um desabafo, sincero mesmo, um desabafo, bem direto cara, ultimamente eu ando cometendo erro atrás de erro atrás de erro atrás de erro nesse canal por onde podemos começar? as séries que eu parei, que eu já fiz um vídeo falando sobre eu acho que já deu pra perceber o quanto eu tô triste em ficar parando série mas, cara eu acho que em específico uma coisa que me magoa muito é o quanto eu sou insignificante tanto pra comunidade de RPG Maker quanto pra comunidade de VTubers quanto pra qualquer tipo de comunidade nessa porra dessa vida cara eu sei lá, eu tenho ódio não é tristeza, não é frustração, é puro ódio de mim mesmo e da minha insignificância eu não entendo eu sou um fracasso, entende? eu não consigo jogar bem um COD Zombies eu não consigo trazer um conteúdo de RPG Maker bem eu não consigo fazer uma boa FanDubie é o terrível, cara pra explicar o meu ponto entendam que o sistema de VTubers brasileiros é muito padronizado isso é um fato não, me desculpe mas vocês vão ter que dar o braço a torcer comigo aqui os VTubers são muito padronizados pelo menos aqui no Brasil é sempre o mesmo jeito de trazer conteúdo o mesmo estilo de trazer conteúdo o mesmo estilo de modelo, às vezes sempre girando em torno das mesmas características das mesmas piadas do mesmo tipo de humor do mesmo tipo de entretenimento e dos mesmos tipos de jogos tipo caralho porra ninguém quer tentar trazer algo diferente não parece que desinstalaram a Steam e só baixaram alguns jogos sabe? isso é irritante e sabe qual o pior? quem tá errado não são eles só eu vou fazer diferente eu não tô falando ironicamente eu tô falando sério eu sou um inútil eu sou um inútil eu sou um merda um bosta um plebeu um miserável cara sendo sincero com vocês me abrindo mais aqui intimamente mais do que eu já faço ultimamente normalmente no canal vou ser sincero a maior parte das pessoas que eu conheço nem sequer sabem que eu tenho um canal no youtube e se sabem sequer dão uma chance de ver pra ser sincero eu até dou o braço a torcer eu tenho que dar razão pra eles tipo eu não trago conteúdo bom o suficiente sabe? conteúdo bom de RPG Maker pra mim é uma zoca antigamente eu nunca vou chegar aos pés dele eu nunca vou conseguir ser do nível que ele um dia foi sabe? e sabe? dói pra mim ver que eu não consigo ir bem em nada eu não consigo fazer shorts ou cortes de live bons e eu não consigo trazer jogos com qualidade gráfica boa muitas vezes porque eu não tenho placa de vídeo no computador é um computador bem básico que eu consegui pra gravar tá ligado? é e dói tá ligado? dói desculpa dói dói saber que no fundo no fundo tudo que eu fizer nesse canal não vai adiantar de nada não adianta não adianta não adianta eu não eu não eu não me vejo trazendo conteúdo bom o suficiente sabe? eu ultimamente ando tendo muito problema e isso tá afetando o canal e que não era pra afetar mas tá afetando e... sabe? esse canal aqui não vai pra frente provavelmente se for é graças a vocês eu... eu demonstrei eu já tentei muita coisa eu já tentei aprender a editar bem tentei aprender a fazer roteiro bem tentei... tentei... desculpa eu tentei... aprender a fazer thumbnail tentei fazer fanloops covers cortes de lives fazer live em si e... 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 eu consegui falhar miseravelmente em... tudo e... pra... comprar... um... uma placa de vídeo eu não tenho dinheiro pra... pagar um editor super foda pra fazer os shorts eu não tenho dinheiro pra thumb maker eu não tenho dinheiro pra nada eu não tenho como ganhar dinheiro atualmente tipo porra eu só queria saber o porque eu sou tão medíocre eu tento... 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 e... nada... funciona eu vou ser sincero eu... não me... não me vejo tendo influência na vida de ninguém tá ligado? eu não me vejo conseguindo ser bom pra ninguém eu não... tenho como fazer nada direito sabe? é... 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 dói só... dói é uma dor... horrível eu... 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 não consigo... tá difícil... sabe? e... sei lá mano... eu vou ser sincero... eu... 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 acredito que esse canal não vai sair dos 300 inscritos da faixa dos 300 eu vou ser sincero com vocês não acredito eu... eu... eu tô... eu tô... dando ao máximo eu tô sendo o melhor possível toda vez tento... ser carismático tento... né... no caso... tento... ser divertido tento fazer piada tento ser engraçado com todo mundo ser... carinhoso sabe? tendo ser... o melhor... possível todo... santo... dia então... cara... pode anotar o que eu tô dizendo em qualquer lugar viu? se... vou ser sincero com vocês se esse canal bater 400 inscritos até o final desse ano eu tô falando de verdade não tô nem fazendo piada para... ah poxa... não... tô sendo sincero cara... é tão improvável esse canal saído de esse canal passar ou pelo menos chegar aos 400 inscritos é tão improvável e... 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 utópico a ideia que... pelo menos na minha visão que sinceramente se essa porra bater eu gravo uma série inteira de New Super Mario Bros uma série inteira de New Super Mario Bros jogando de balzete pode anotar o que eu falei ou melhor se essa merda pra ter os 400 inscritos eu faço um remake da Pandu Brost o fulana e aí? claro que não vai dar certo sinceramente só vocês pra conseguir fazer isso eu... cheguei no meu limite tá ligado? lógico eu não tô pensando em me... churrascar o porra o porra do tipo sabe? não eu já tô me curando disso tá? por sinal mas... eu cansei entendeu? eu cansei tá... tá difícil eu não tenho essa capacidade eu não... eu não tenho eu não tenho esse poder entende? eu não tenho a capacidade mais eu não tenho forças eu não tenho força sabe? força pra continuar as vezes as vezes eu não consigo eu... sinto um desânimo é uma... sabe? é como se tudo que eu fizesse nada tivesse dado certo e... dói eu sou grato claro a chegar aos 300 inscritos mas... desculpa a gente não vai sair dessa base dos 380 370 só se for só se fosse sair pra baixo no caso porque eu infelizmente não sei mais o que fazer eu tô no meu limite mental e é justamente o canal que tá me ajudando a... me curar disso dessas coisas e tudo mais mas... tipo tá tudo complicado entendeu? só... queria desabafar mesmo desculpa a trabalhar o domingo de vocês e... e... tudo mais eu... eu... me sinto um inútil na verdade pra todos os desenhistas sendo bem sincero sobre eles eu sei que eu sou a porra de um fardo pra todo mundo porque eu não tenho dinheiro pra pagar pelas roupinhas ou coisa assim eles fazem eles fazem porque eles são realmente pessoas caridosas porque eu não tenho dinheiro eu só sobrecarrego todo mundo e... eu tô evitando pedir roupa de vez em quando justamente porque eu sei o meu limite e... e... eu não vou conseguir ir além sabe? eu não tenho como pagar eles então... eu tô tentando ver se eu aprendo a desenhar ou pelo menos faço um básico só pra pelo menos conseguir fazer alguma coisa que preste eu odeio ter que ser a porra de um fardo pra todo mundo eu sou fardo eu sou fardo pra todo mundo quando se trata do canal sabe? eu sempre preciso da ajuda dos outros porque eu não consigo fazer algo básico sozinho ou fazer uma escolha sozinho eu não consigo fazer nada sozinho isso isso dói tanto isso dói tanto pra mim cara de verdade eu queria eu queria saber desenhar pra conseguir fazer as próprias roupinhas e eu queria saber editar bem pra fazer bons shorts sem precisar da ajuda do Otávio ou do Conde eu queria desculpa eu queria eu queria eu queria saber mexer no photoshop direito pra não ficar precisando pedir ajuda pro Henrique pra eu conseguir fazer o básico eu queria eu queria poder parar de ser só um estorvo pra sociedade e fazer algo direito desculpa desculpa eu só eu só tava mandando isso faz um mês ou dois sei lá desculpa desculpa eu vou eu vou deixando o vídeo por aqui eu vou deixando o vídeo por aqui eu vou e eu espero que Tenho gostado Tchau Tchau Tá tudo bem Tchau Tchau